Em Curitiba, empresários vão passar por um treinamento na área de liderança para melhorar a gestão na crise. Segundo especialistas, a retomada do crescimento no Brasil será feita pela iniciativa privada. Há cinco anos, Kleber abriu esta empresa que desenvolve programas educacionais voltados para a literatura infantil. Mesmo com formação acadêmica, o empresário decidiu se qualificar e desde que começou, muita coisa mudou por aqui. Eu posso dizer, inclusive, que eu conheço de verdade a minha empresa e que eu aprendi a amar mais a minha empresa porque eu comecei a ver todas as potencialidades, todas as possibilidades do que ela pode contribuir com a comunidade, do que ela pode contribuir com as pessoas, do que ela pode fazer as pessoas felizes e as pessoas serem muito mais competentes, muito mais críticas na área em que elas atuam. Uma escola de negócios aplica um método de capacitação para profissionais no interior de São Paulo há 11 anos e já formou mais de 3 mil empresários. Agora, os encontros também acontecem em Curitiba, de duas a três vezes por mês. A diferença em relação aos cursos tradicionais é a aplicação prática do conteúdo. O empresário não tem tempo para dedicar, para aprender conhecimento, para logo depois aplicar. Ele tem que aprender hoje e aplicar hoje, porque senão não vai funcionar. Para ele não ter tempo para gastar em conhecer nomes, conhecer teoria, não. Ele vai aplicar dentro da empresa. Durante 18 meses, o empresário troca experiências, aprende a delegar funções, confiar nos colaboradores, gerenciar conflitos e enxergar novas possibilidades. Eduardo, por exemplo, tinha duas empresas quando começou. Agora é sócio de mais duas e com segurança. O curso traz para a gente essas aplicabilidades que são valiosas, né? Aquelas situações que às vezes estão bem na frente do nosso nariz, mas precisa de uma pessoa para chegar, o mestre, né? O nosso enviado ali que vem e mostra essas aplicabilidades, essas situações que ficam mais fáceis de resolver, né? Essas problemas trabalhosos que a gente enfrenta no dia a dia aí do empresário, né? Para este treinador de alta performance empresarial, o empreendedor precisa se transformar em um líder, não se acomodar com os resultados e entender que não é capaz de fazer tudo sozinho. Quando um empresário cai a ficha para ele, que ele tem possibilidade de aprender, ele progride muito, ele ganha qualidade de vida, ele ganha um núcleo familiar de volta para ele, ele ganha saúde e, o melhor, os resultados podem ser exponenciais.